Agora vamos falar do Santa Cruz, meu amigo Rogério, bota o hino do teu time. Pense numa segunda-feira recheada no Arruda. Vamos lá. Primeiro, o clube informou oficialmente a saída de três jogadores. O Zagueiro Ebert, o lateral esquerdo Julinho, coitado, mais perdido que segue em quiloteio, e o atacante Adriano Michael Jackson, que nem um, au, fez! Não deu tempo pra isso, nem entrou, né? Aí, logo depois, o Tricolor começou a anunciar contratações. No plural. Bora pros nomes, vai, passa aí, ó. O zagueiro Vitor Oliveira, tá aí o Vitor Oliveira, 27 anos, ele tava no Sampaio Corrêa. O volante Michael Lucas, que sai Michael Jackson, vem Michael Lucas, né? 26 anos, que vem do Linense de São Paulo. E tem outros que ainda não foram anunciados, mas estão aí acertados com o Santa, né? Informação do bastidor. O atacante Levi, de 24 anos, que tava no ABC de Natal. O zagueiro Rafael Castro, de 24 anos, que é formado na base do Corinthians e disputou o campeonato paranaense, né? Pelo Maringá. Esses estão acertados já. Fábio Mendes vai comentar daqui a pouco tudo isso, né? Sim. Quem saiu e quem entrou. A reformulação eterna do Santa. Pois é, mas tem uma outra saída que chamou muita atenção. Vamos logo falar dessa história? Ah, passa aí pra próxima lauda. Próxima lauda. Pois é, porque foi a que chamou mais atenção ontem. A saída de um jogador formado na base do Santa Cruz, que tinha contrato até 2022. Foi o Felipe Cabeleira, um jogador de 19 anos, né? Como eu disse, com o contrato até o ano que vem. E era considerado uma grande promessa no Arruda. Só pra ter um detalhe, o olheiro da CBF veio nos clubes pernambucanos, viu o Cabeleira treinando, elogiou, inclusive. E aí o Santa informou, depois que a notícia vazou, que o jogador tava no time de transição, não fazia parte dos planos pra 2021 e foi liberado. Simplesmente liberado. Como assim? Não foi vendido? Não foi emprestado? Então, ele foi liberado, o contrato já foi recidido, já saiu no BID. E o clube vai manter apenas 30% dos direitos econômicos. E também ficou livre de dívidas antigas que tinha com o Felipe Cabeleira. Acontece que o Felipe Cabeleira não vai precisar nem pegar um ônibus na rodoviária pra ir pro próximo clube. Por quê? Porque aqui mesmo em Recife. Ele já acertou a ida pro Náutico. É o quê? É. No mesmo dia? No mesmo dia. Ah, já era na hora antigo, é. É, certamente. A princípio, pra ser utilizado na equipe sub-20, nas equipes de base do Náutico. Mas, se o Helio dos Anjos se agradar do futebol dele, pode ser utilizado profissionalmente também. O Felipe Cabeleira, eu me lembro que era um dos que estavam, tipo assim, como pretendentes a novos ídolos do Santa. Novos ídolos não é muito, mas novos jogadores de destaque. Eram os que subiriam pro time principal. É, é pra dar a porrada agora ou depois? Não, depois. A porrada é depois. Calma. Mas vamos falar do Santa? Bora falar do Santa? O Santa... Bota o hino, né? Bota o hino. Esse ano foi 99% decepção, né? Tem sido. 99% decepção. Os outros 1% é de tristeza mesmo. Mas, pelo menos, pra questão de goleiro, o Santinha tá bem. Agora foi a vez do desconhecido, entre aspas, Geazi. Que era a terceira opção, teve a chance na fogueira e deu conta do recado. Solta aí. As notícias no Arruda aos poucos começam a melhorar. Pelo menos as que vêm do departamento médico. É, depois de 11 desfalques por Covid-19, 2 por lesão contra o Volta Redonda, o Tricolor vai ter o retorno de alguns atletas contra o Paysandu. Os atletas Pipico e Augusto César estão em um período de transição física. Estão evoluindo bem. Treinando já com todo o elenco. Um período já no finalzinho da transição física. Tivemos, então, o retorno hoje dos atletas. Já cumpriram o período de isolamento. Cumpriram o protocolo da CBF. Estão de volta, né? Os atletas Rondinelli e Everton Dias. Quem ainda não volta dessa vez é o goleiro titular, Jordan, que segue cumprindo o período de isolamento. A mesma coisa para o Reserva Marcão. Mas, pelo menos, a camisa 1 não vem sendo o problema no Santa Cruz. Pelo menos isso, não é? Contra o Volta Redonda, o terceiro goleiro, Gease, não tomou gols. E mais que isso, foi o destaque tricolor. Ele é um cara muito sereno. Estava aguardando a oportunidade. Estava preparado, fez um bom jogo. É uma atuação que dá confiança para mais um jogo. Ao goleiro de 26 anos, que já passou por América de Pernambuco, Flamengo de Arco Verde e Frei Paulistano de Sergipe. Graças a Deus deu tudo certo. Eu vinha trabalhando, vinha me esforçando no dia a dia. E a oportunidade a gente não espera. A gente tem que estar pronto quando ela surgir. E graças a Deus eu estava pronto e consegui fazer um bom jogo. E graças a Deus. O que é isso?